Vamos abrir a palavra do Senhor Neemias, capítulo 13 Celular no mudo, no silencioso Sentado ou em pé, mas quieto, concentrado, tranquilo Quiser sentar no chão pelos corredores, senta Não quero movimentação Eu quero atenção total Para que nós possamos receber Essa primeira porção da palavra Durante esse dia Eu quero que você acolha Todas as palavras que serão ministradas durante todo esse dia Como uma direção espiritual da parte de Deus Para aquilo que Ele tem estabelecido sobre você Como plano e como propósito E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã Deus tem um propósito sobre a sua vida Não é porque você não tem essa consciência Não é porque você não conhece claramente de forma plena Não é porque você não acredita até Por se olhar como sendo insuficiente Eu vou esperar acalmar a movimentação Para continuar a pregar Não é porque você não tem Esse nível de consciência Que Isso quer dizer Que não existe um propósito para a sua vida Às vezes por você se olhar de forma insuficiente Através das suas frustrações Através dos seus traumas Através das suas fraquezas Dos seus pecados Através das marcas Das marcas que você carrega consigo Dos seus complexos Do seu complexo de inferioridade Não é porque você se vê através de tudo isso Que isso quer dizer Que Deus não tem um propósito sobre a sua vida Escute Independente do seu nome Independente da sua origem Independente da sua condição Independente da sua dor Independente Do passado pecaminoso Que você viveu Eu quero que você tome posse dessa certeza E que essa certeza gere convicção na sua alma De que Deus tem estabelecido Sobre a sua vida Um propósito E que você nasceu Para que o nome de Deus Seja glorificado Através de você Diga a minha vida Diga mais forte Me ajude a pregar nessa manhã Nós estamos em muitos Eu não posso aceitar um volume baixo Diga a minha vida É Para A glória De Deus Mais uma vez Diga a minha vida É Para A glória De Deus Mais uma vez Levanta sua mão direita para o alto E diga a minha vida É Para A glória De Deus Nós estamos vindo Numa sequência de cultos Discorrendo Discorrendo pela palavra A respeito Da medida Humana De perfeição Que é a excelência Quantos aqui tem tido A sua vida impactada Por essas palavras Que temos ensinado a você Diga glória a Deus Nessa manhã Estou recebendo testemunha Estou recebendo testemunha Até de gente Que está assim Tratando O pacote Do biscoito De forma diferente Os farelos Do biscoito Estão sendo tratados De forma Deus faz isso São em coisas pequenas Que são refletidas Daqui a pouco Em coisas maiores Amém ou não? Olha o que o apóstolo Paulo diz Quer comamos Tem coisa mais trivial Do que você comer Até aprender a comer Você precisa Vai caindo arroz Vai cuspindo farinha Vai falando com a boca cheia Mastigando com a boca cheia Irmão, pelo amor Não tem coisa mais feia Aprenda a comer Engole para depois falar Aprenda a comer Com garfo e faca Ou com colher também Mas Come feito um Uma pá escavadora E você não vai nem respirando Para comer Quem conhece Alguém que come assim Diz amém Amém Eu também conheço Quer comamos Quer bebamos Tem gente que pega Um copo de água Quem já viu gente beber assim Bebe uma Coca-Cola O lugar e só Ninguém é obrigado a cheirar Seu arroto Meu filho Isso é uma bomba de gás lacrimogênio Quer comamos Quer bebamos Ou façamos qualquer outra coisa E quando a Bíblia diz Qualquer outra coisa É qualquer outra coisa Mesmo Lembra domingo? Depila o sabonete Joga o papel no cesto Limpa o vaso sanitário Molhado De urina Dá descarga Apaga a luz Enxuga o espelho molhado De escovar os dentes E pingo de colinos Para todo lado Colinos Eu falei colinos Quem é do tempo da colinos? É por isso que os nossos dentes Estão na boca Graças a colinos Serve a mesa direito Lava a louça direito Guarda a louça direito Troca aquele pano de prato Que você usa para enxugar o prato E para o seu suor também Eu ia no retiro Na minha época de adolescência Irmão, eu sou um sobrevivente da fé Tinha a tia Dalva Tia Dalva era uma senhora assim Corpulenta Grandona E ela jogava o pano de prato aqui Você imagina João Pessoa no verão Ensaio para o inferno Calor E a tia Dalva Ela ralava nos acampamentos Irmã Isilda Ela ralava Ela ralava A beterraba A cenoura O repolho E ela corpulenta Calou Não tinha esse luxo aqui Ar-condicionado Era uma telha brasilite De amianto assim Que torna mais fresco o ambiente E ela ia ralando E suando André E os pedaços que ia voando Ia pregando Nos bracinhos delicados Da irmã Dalva E ela E ela E ela Ela era muito simpática E aí meu filho Estou preparando aqui o almoço Eu disse Eu estou vendo Estou orando aqui Intercedendo Para Jesus ir Quebrando as bactérias As vermes Tudo No final Ela fazia assim Ó Eu dizia Já está temperado Em nome da trindade E depois ela pegava O pano de prato Ô Glória Meu filho É quente Ô Glória E depois a gente Viu o mesmo pano de prato Que era carnaval Mas tinha um papai Noel desenhado Ela enxugando o copo Ô Glória Está achando que é exagero? Eu vou arrumar A tia Dalva Para ir Vou fazer um retiro Para você ver Como é que era Nós somos seres Que nos habituamos Com tudo Tanto com o que é bom Quanto com o que é ruim Tanto com o bonito Quanto com o feio Tanto com A falta de excelência Quanto com A excelência A medida de Deus É a perfeição Todo perfeccionista É frustrado Todo perfeccionista É orgulhoso Todo perfeccionista É prepotente Todo perfeccionista É soberbo Por quê? Porque ele carrega Consigo Esse sentimento Profundo De frustração Ele carrega Consigo Uma Autodecepção Tão grande Que rouba Dele O senso De cumprimento De propósito Ser perfeccionista Ser perfeccionista Não é ser excelente Porque o perfeccionista Ele não aceita Ser ensinado O perfeccionista Ele não aceita Ser direcionado O perfeccionista É aquele ser humano Que sabe De tudo Que é professor De tudo Mas não senta Para ouvir Ninguém Ele é um especialista No assunto Mas ele não consegue Ser Mentoreado Por ninguém Porque para você Ser mentoreado Para você Ser ensinado Para você Ser direcionado Você precisa Ter o coração Parecido Com o coração De Jesus Manso E Humilde Consciente De que você Não veio Para ser servido Mas você Veio para Servir E nós servimos Até quando Nós Aprendemos Porque através Do aprendizado É através Do ensino Que o nosso Caráter Vai sendo Transformado Não somos Perfeitos Porque essa É a medida De Deus Mas a cada Dia Vamos sendo Aperfeiçoados Pelo poder De Deus Que se Aperfeiçoa Em nós Segundo A nossa Fraqueza Naquilo Que eu sou Débil O poder De Deus Me instrui Naquilo Que eu sou Débil O poder De Deus Me capacita Naquilo Que eu sou Débil O poder De Deus Me completa Naquilo Que eu sou Débil O poder De Deus Me habilita Naquilo Que eu sou Débil O poder De Deus Torna Possível Para que eu Viva Os planos Dele Para mim E para que eu Me torne Uma bênção Para a vida De todos Aqueles Que me Cercam Quantos Entendem E podem dizer Amém Nessa manhã Então nós Somos Convidados A vivermos Uma vida De excelência E excelência Também não É frescura Excelência Também não É luxo Excelência Também não É vaidade Excelência É Você Fazer Tudo O que você Pode Sobre aquilo Que lhe foi Confiado Como responsabilidade Visando Tão somente A glória Do nome De Deus Através Da sua vida Porque o Perfeccionista Ele também Está atrás De reconhecimento Para Si A recompensa Do perfeccionista É o elogio Do terceiro É o reconhecimento Dos outros Porque ele faz Para ser visto Ele faz Para ser percebido Ele faz Cavando promoção Ele faz Não de forma Intencional Mas de forma Interesseira Esse é o perfil Do perfeccionista O excelente Não é assim O excelente Ele entende O que nos diz A palavra Do Senhor Não é aos homens Que você Está servindo Mas é A Deus Você Lá no seu trabalho Você não está Servindo O seu patrão Somente Você está Servindo A Deus É por isso Que a sua postura Paz do Senhor Pastor Tiago É por isso Que a sua postura Senta ali Para o Senhor Não ficar sozinho Eu fico preocupado Se eu entrar em depressão Senta ali Do lado da pastora Vanessa Deixa eu conduzir o Senhor Tudo bem meu lindo Deus abençoe Amém Senta aí querido Vai ouvindo a palavra do Senhor Estou te mentoreando Nessa manhã Onde é que eu estava Você não pode Ter um comportamento Diante do seu patrão E um outro comportamento Quando ele não está te vendo Porque quando ele não está te vendo Você representa ele Porque quando ele não está te vendo Deus continua te vendo Porque quando ele não está te vendo O Senhor sonda o teu coração É quando nós não estamos sendo vistos pelo homem Que Deus analisa quem verdadeiramente somos E vê se ele pode confiar coisas maiores a nossa vida Segundo aquilo que nos diz a sua palavra Seja fiel sobre o pouco e sobre o muito Eu te colocarei A minha fidelidade A minha esposa não é medida Quando eu estou com ela A minha fidelidade A minha esposa é medida Quando ela está ausente No ambiente no qual eu me encontro A mesma coisa É a sua porção de fidelidade Sobre aquilo que te confiaram Como responsabilidade Seja fiel sobre o pouco Esse pouco vai se transformar em muito O Senhor vai te colocar sobre uma medida maior Seja fiel independente de quem está te vendo Ou independente de quem não está te vendo Independente de quem te lidera Ou independente de quem não te lidera Você que é líder somente Seja fiel Você que é liderado Seja fiel Você que está construindo Seja fiel Você que administra o bem dos outros Seja fiel Você que está conduzindo pessoas Seja fiel Você que está administrando aquilo que não é seu Seja fiel Você que está produzindo algo Seja fiel Dê o seu máximo Faça o seu melhor Faça como para Deus Faça com toda a sua força E se prepare Portas maiores vão se abrir a você Caminhos excelentes vão ser abertos para você E você se assentará na mesa dos grandes Diga eu preciso Ser fiel Ser fiel Sobre o pouco E sobre o muito É Deus que me coloca Nós vamos falar hoje sobre um homem Excelente Que lhe foi confiado uma responsabilidade extraordinária Ele se propõe Ele oferece a sua vida Mas o problema Quando nós oferecemos a nossa vida E aqui na igreja nós temos Mais de 600 voluntários É que a pessoa quando se oferece como voluntário Ela acha que por ela estar se oferecendo E por ela ser voluntário E não ganhar para fazer o que faz Sabe? E está dedicando tempo Dia Final de semana Noites E tanta habilidade Talento Dom Ela acha que pode fazer do jeito dela Se você oferece a sua vida Para um plano Para um propósito Entenda algo Existe uma forma de tudo acontecer E tudo precisa acontecer Dentro de uma ordem Tudo precisa acontecer Debaixo de uma direção Tudo deve acontecer E ser conduzido Pelo líder Que foi encabeçado Naquela responsabilidade Nemias Ele entende isso E ele não é uma pessoa Que se oferece Para construir Para si Ele não é alguém Que está visando O benefício próprio Ele não é alguém Que está visando Arrancar vantagem Do propósito O qual ele está Integrando E cumprindo Não A primeira coisa Ele se submete Ao seu líder Imediato Que é o rei Estratégicamente Depois dele conhecer Qual a real Qual a real Situação Ele está Entristecido Ele se apresenta Ao rei Cumprindo A sua função O rei percebe A diferença Na estrutura Emocional E na presença De Nemias E ele pergunta Você nunca esteve Com essa cara Na minha presença O que aconteceu Ele diz Como eu poderia Estar feliz Se a cidade Dos meus pais Jerusalém Está em ruínas Passando vergonha Sofrendo O próprio O rei Possibilita Todas as coisas Que Nemias Pede Nemias Vai Analisa A realidade Da situação Nemias Junta O povo Nemias Congrega O povo Nemias Instrui Direciona O povo O povo Começa A abraçar Aquele plano O povo Começa A abraçar Aquele propósito O povo Começa A agir Segundo A direção De Nemias Segundo A sua liderança Num tempo Record De 52 dias Ele Reconstrói Junto Com todo Aquele povo Um muro Que está Em ruínas Por mais De 100 Anos 100 anos Que são Resolvidos Em 52 Dias Eu quero Profetizar algo Sobre a sua vida Nessa manhã Aquilo que Há tanto tempo Está parado E virou Sinônimo De vergonha Virou Sinônimo De opróbrio De miséria Virou Sinônimo De inferno De ação Do diabo Na tua vida Eu quero Profetizar Que num tempo Record Que em poucos Dias Haverá um Rompimento De Deus Sobre a tua Vida Sobre a tua Vida Física Sobre a tua Vida Emocional Sobre a tua Vida Espiritual Sobre a tua Vida Financeira Em tudo aquilo Que satanás Estava marcando Como desgraça Prepare-se Para ser Alcançado Pelo favor De Deus Sobre a sua Vida Se essa palavra É pra você Tome posse Dela Nessa manhã E glorifique O nome de Jesus Porque ele Está nesse lugar Fazendo a obra Que somente Ele pode Fazer O muro Está reconstruído A cidade Está reconstruída Desafios São levantados Se apresentam Durante o cumprimento Desse propósito Da execução Do plano Porque se levanta Sambalate Se levanta Tobias Se levanta Um grupinho Do contra Se levanta O grupinho Da fofoca Se levanta O grupinho Que quer Desvirtuar A tua mente Se levanta O grupinho Que quer Aterrorizar Tuas emoções Se levanta O grupinho Que quer Desviar O teu foco Que quer Embaraçar A tua visão Diante da visão Que o Senhor Te deu Se levantam Os inimigos Do propósito Que querem Falar A respeito Do que não Conhecem Que não Querem Se envolver Naquilo Que você Está envolvido Que não Querem Se comprometer Com aquilo Que você Está comprometido Que querem Para encontrar Para encontrar Com esse tipo De gente Preste atenção Tem um tipo De gente Que você Não tem Que dar Crédito Nenhum Tem um tipo De gente Que você Não pode Ouvir Nem ele Cantar Nem o Assovio Dele E você Você pode Ouvir Tem um tipo De gente Com quem Você Não deve Se associar Porque se você Se associa Não pastor Mas é porque Ele disse Que vai me ajudar Não vai não Ele vai te atrapalhar Não pastor É porque ele disse Que vai me ajudar E até o final Não vai não Ele vai fazer Você parar Acaba com essa amizade Acaba com esse relacionamento Antes que ele Antes que ela Acabe com a tua fé Antes que ele Antes que ela Te afaste Da promessa Que Deus colocou Sobre a tua vida Mas pastor É que eles estão Falando tão mal De mim Não se justifique A tua justiça Resplandecerá Como o sol Ao meio dia O Senhor É aquele Que te julga O Senhor É aquele Que julga Aqueles que te julgam O Senhor Tem o veredito Certo Sobre todo Ser humano Se você Caminha no caminho Dos justos Não tenha o que temer Se você Caminha de forma Íntegra Não tenha o que temer Se você Caminha de forma Transparente Não tenha o que temer Se você Caminha diante Do Senhor Não tenha o que temer Só vai Só vai Porque Deus É contigo E Deus É por ti E se Deus É por nós Quem será Contra Nós Neemias 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 Reconstrói o muro Neemias 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 a adoração, o turno dos levitas, todas as coisas, que aquele povo havia perdido, Neemias restaura, o que você está vivendo na sua vida, dentro da sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, é a restauração do plano de Deus, a restauração do propósito que Deus tem para a sua vida, é por isso que, não pode haver espaço, para móveis, que não pertencem a você, quem aqui já fez mudança, levanta a mão, quem aqui já comprou móveis para a sua casa, levanta a mão, quem aqui já guardou móveis de uma outra pessoa na sua casa, levanta a mão por favor, 15 dias, só precisa de 15 dias, 158 dias, a pessoa já não veio pegar mais, e está aquele entulho parado lá, 15 anos, o móvel já está apodrecendo, e ninguém vem buscar, está ocupando um espaço, dentro da sua casa, não dê espaço, para os móveis de Tobias na sua vida, capítulo 3 de Neemias, verso de número 4, até o verso de número 14, a palavra do Senhor diz assim, antes disso, o sacerdote Eliasib, tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus, ele era, entenda que da reconstrução dos muros até aqui, o tempo passa, quando o tempo passa, muita coisa acontece, entre essas muitas coisas que acontecem, nós estamos cumprindo com o que Deus quer, mas às vezes fazendo aliança, com pessoas, que um dia foram contra, o propósito de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus, tem aliança, que você fez, que está comprometendo, a vivência, das promessas, dos planos, e do propósito de Deus, sobre a sua vida, coloca o celular no silencioso, já pedi, aliança, não se associe, e principalmente, ouça aqui, marque, quem um dia, já foi contra, aquilo que Deus tem, para a sua vida, não é para você se vingar não, porque quem vinga o crente, é Deus, não é para você, processar, nem colocar na justiça não, porque a justiça do crente é, Deus, mas marque, só marque, não é para você, guardar rancor, nem mágoa, é só para você, não perder de vista, porque quem anda com Deus, anda junto comigo, e para andar junto comigo, tem que andar mais junto, ainda de Deus, tem que ser mais crente, do que eu, tem que ter, mais espírito de Deus, do que eu, tem que ter mais poder, mais graça, mais sabedoria, do que eu, sabe porquê, porque eu não vim nesse mundo, para perder tempo, eu não vim, não sei você, mas eu não vim, é por isso, que eu, tenho uma aliança, com esse moço, que está aqui, porque ele, em muitos aspectos, é mais do que eu, e eu aprendo, eu ouço, eu vejo, eu observo, acompanho as publicações, converso, questiono, quero saber, me ensina, me explica, preste atenção, antes disso, o sacerdote Eliasib, tinha sido encarregado, dos depósitos, do templo, de nosso Deus, e ele era, parente, próximo de, de quem meu filho, diga Tobias, quem foi Tobias, amigo de Sambalat, que lá no começo, lá no começo, disseram, rapaz, esse cara, vai desmontar, nosso esquema, esse cara, ele vai querer, reinar, sobre a gente, a gente não pode, a gente está aqui, há tanto tempo, não fizemos nada, esse cara, está vindo, não sei de onde, e já está querendo, mudar tudo, sabe gente, que está empatando, gente, que está empatando, gente, que não deixa acontecer, e nem faz acontecer, gente, que não avança, e quer paralisar, todo mundo, gente, que não cresce, e quer diminuir, todo mundo, gente, que não dá fruto, e quer tornar, todo mundo estéreo, gente, que não se liberta, do pecado, e quer que todo mundo, peque junto, com ele e com ela, conhece alguém assim? ele tornou-se parente, próximo de Tobias, e lhe havia cedido, diga, lhe havia cedido, me ajude a pregar, está horrível, vocês estão cansados? lhe havia cedido, lhe havia cedido, uma grande sala, lhe havia cedido, lhe havia cedido, lhe havia cedido, uma grande sala, e essa sala, anteriormente, era utilizada, para guardar, as ofertas, De cereal, o incenso, os utensílios do tempo E também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite Prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros Além das ofertas para os sacerdotes Mas enquanto tudo isso estava acontecendo Eu não estava em Jerusalém Pois no trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes Rei da Babilônia, voltei ao rei Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém Aqui soube do mal que Eliasib fizera Ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala Diga joguei todos os móveis de Tobias fora da sala Preste atenção Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você É que você se deseja viver o propósito que Deus tem para a sua vida Você precisa viver ele de forma plena, de forma completa Não pode ser pela metade Não pode ser somente aquilo que você gosta ou aquilo que você quer Vai também ter que viver aquilo que você precisa viver Vai também ter que viver aquilo que você não quer viver Aquilo que você não gosta de viver Aquilo que dói Aquilo que te tira da tua zona de conforto Vai ter que aprender a viver Porque o propósito de Deus Envolve todos os processos E todas as promessas Que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida Nós queremos viver as promessas Não queremos passar pelos propósitos E queremos tudo somente para a gente Não Se é propósito de Deus Vai beneficiar você? Vai Você vai crescer? Vai Você vai frutificar? Vai Mas o foco do propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida Não está somente restrito a você A que você seja o único beneficiário desse propósito O foco desse propósito não se limita a quem você é Nem somente aos seus interesses Nem somente aos seus desejos particulares O foco desse propósito diz respeito também ao outro Diga o foco Diga mais forte Diga o foco Do propósito Que Deus tem Sobre mim Diz respeito Também Ao outro É por isso que Nemias Ele vive a reconstrução do muro O restabelecimento da cidade Da ordem de todas as coisas Mas ele não é beneficiado somente pelo contrário Tudo aquilo que ele faz Todo o seu esforço Beneficia A todo aquele Povo É de forma plena É de forma completa Ele nos coloca em posição Ele nos dá responsabilidade Ele nos confia funções Para que outros sejam beneficiados Nós temos essa igreja Nós servimos essa igreja Mas essa igreja não está a serviço dos nossos interesses Essa igreja é o propósito Que Deus estabeleceu Sobre a nossa vida Mas ela não diz respeito Àquilo que nós queremos Àquilo que nós gostamos Diz respeito àquilo que Deus quer Diz respeito àquilo que está no coração de Deus E tudo isso gera glória para o nome de Deus Amém ou não? Segundo ponto que eu quero compartilhar Com você É que você não pode perder de vista Os inimigos do propósito Você não pode dar uma de Madre Teresa de Calcutá Que você não vai ganhar o prêmio Nobel da Paz Às vezes você quer ser mais santo Do que o Espírito Santo, irmão Deixa de ser leso Deixa de ser abestalhado Quantas vezes essa pessoa vai Fazer você quebrar a cara Quantas vezes essa pessoa Vai te dar rasteira Quantas vezes essa pessoa vai te colocar para trás Quantas vezes essa pessoa vai atrasar a tua vida Quantas vezes essa pessoa vai te desviar Quantas vezes essa pessoa vai fortalecer a tua estrutura de orgulho O teu pecado de estimação a tua carne E vai te colocar para longe da presença de Deus Quantas vezes até quando essa pessoa vai te fazer um refém emocional dela É o grito da derrota Quantas vezes Quantas vezes Aliás Preste atenção aqui O compromisso dessa igreja Não está limitado Às suas emoções Não procure uma igreja Que só te emociona Ai que louvo lindo Que pregação maravilhosa Falou tanto ao meu coração Você sai daqui e corre atrás de um trio elétrico Você sai daqui Desce até a boquinha Na boquinha da garrafa Você sai daqui e vai ver pornografia Você sai daqui e vai para o bordel Você sai daqui e vai encher a cara Você sai daqui Ó Ó Chupeta do capeta Você sai daqui e continua mentindo Continua roubando Continua sonegando Você sai daqui e continua falando palavrão Aqui você dá glória a Deus e aleluia Lá fora você continua falando palavrão Profetizando desgraça Principalmente no trânsito Esse é o resultado de igrejas que somente emocionam A gente apaga a luz Gêne Chora Se ajoelha Quebranto Oh que maravilha Emoções Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Uma salva de palmas para o Roberto Carlos A gente vem sorrir A gente vem chora Mas nada muda A vida não transforma Essa é a igreja de hoje Te dá uma experiência emocional Mas não te possibilita uma experiência com Deus E sabe o que é que muda a nossa vida? Experiência com Deus Experiência emocional Até com o psicólogo Com o psiquiatra Você tem Mas experiência com Deus Não Experiência com Deus É o que marca a nossa vida E faz a gente andar Mancando pelo resto das nossas vidas E todo mundo que nos pergunta O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Nasceu assim? Não Foi quando eu nasci de novo Ele me tocou De uma forma Que eu não conseguia escapar E para sempre A minha vida ficou Marcada Quantos querem ter a sua vida Para sempre Marcadas pelo poder de Deus Marca o inimigo Do propósito Marca O senhor está dizendo Para não perdoar Pastor De jeito nenhum Tem que perdoar No mesmo dia Seu coração não é lixo Para ressentimento Seu coração não é lixo Para mágoa Para rancor Para ódio Para ira É no mesmo dia Eu te perdoo Do que? Quem é você Para me perdoar? Mas eu te perdoo No nome de Jesus E também te peço perdão Tá? É isso mesmo Você está errado Também te peço perdão Mas marca Ele um dia Se levantou contra Só marca Não é para colocar Na boca do sapo Nem na barriga da barata Nem na teia da aranha Nem na boca da caveira É só para você Saber É só para você Aprender a criar Zonas de limite E liberar Preste atenção Zonas de limite E liberar Acessos Conforme Quem é A pessoa A quem você está dando Acesso Diga eu preciso Diga mais só Diga eu preciso Viver Plenamente O propósito De Deus Diga eu preciso Ter cuidado Com os inimigos Do propósito Porque se o inimigo Não conseguir Te destruir Ele vai tentar Se aliar A você Se o inimigo Não conseguir Te paralisar Ele vai passar A caminhar Do teu lado Para ter acesso Ao que Deus tem Para a sua vida Se o inimigo Não conseguir Te invalidar Te desacreditar Ele vai fazer Com que você Acredite nele Ele vai fazer Com que você Olhe para ele De forma diferente Para que ele Se torne uma pessoa Acima de qualquer Suspeita Não Essa pessoa Não é realmente Ele fez mais Não é realmente Ele fez mais O senhor não crê Que Deus transforma Transforma Mas antes De crer na transformação Eu preciso Ver os Frutos Da transformação Diga antes Diga antes De acreditar Na transformação De alguém Diga eu preciso Ver Ver Os frutos Dessa Transformação Tobias Se torna Parente Próximo A Bíblia diz Logo do sacerdote Irmãos Tempo Sacerdote Responsabilidade Sobre o tempo Rapaz Estou precisando De um espaço Estou sem escritório Estou fazendo Home office Mas você sabe Menino chora Menino corre Mulher pede Para trocar lâmpada Resistência Do chuveiro elétrico Jogar lixo fora Rapaz Estou precisando De um espaço Esse espaço É tão grande Será que você Não pode me ceder Um lugarzinho Para eu colocar Uma mesa Uma cadeira Quem sabe Um instante Meus livros Meus documentos Para eu poder despachar Responder e-mail Fazer meus pagamentos Ficar em paz Planejar minha vida Será que você Não tem um espaço De repente Elia 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 Zibe Não querendo desagradar Porque irmão Tenha confusão Com o diabo Mas confusão Com o parente Hum Tenha confusão Com o diabo Brigue com o demônio Bata de frente Capombagira Com Exu Caveira Com o tranca-rua Está amarrado Mas arrumar Briga com o parente É pior Do que a pré Do que a tribulação E do que a pós-tribulação Tudo junto Acontecer no mesmo momento Quem já viveu Algo assim Semelhante Com algum parente Levanta a mão E fala Misericórdia Você sabe Do que eu estou falando Tem gente Que é nossa família Por causa do sangue Mas nossa vontade É injetar cloro Para mudar o DNA É ou não é? Não quero arrumar Briga com o parente O que é que eu faço? Tira O vinho Tira o azeite Tira o trigo Tira tudo Meu parente Meu chapa Meu querido Vem cá amado Vou te apresentar Tua sala Mas sou um parente Gente não quer briga Vou te ajudar Vou te favorecer Olha que coisa mais linda Está aqui É o escritório Gostou? Ótimo Quer que você está precisando Uma reforma Um ar-condicionado melhor? Melhor É melhor? Uma mesa mais bonita? Uma cadeira confortável? É E essa barba Vai fazer quando? Ontem Nossa Nem parece Entendi Gostou desse Traz aqui essa cadeira Traz aqui meu filho Traz aqui Raul Traz cadeira Cadeira para o Para o meu parente Isso Me dá aqui Espera aí meu filho Você já senta Cadeira para o meu parente Eu não posso arrumar briga Com o meu parente Senta aqui querido Aquela outra Ah então toma Raul Aquela outra lá Isso É que essa outra é melhor Essa outra é melhor Mais confortável Isso Senta querido Deixa eu limpar aqui Para não sujar sua calça Que é preta Coisa boa Quer uma secretária? Não Secretário Para não dar problema Com a esposa Secretário Secretário Por favor Vamos aqui Isso Faça uma palma Para o secretário Por favor Uma água Uma água Uma água Rápido Vai obreiro Uma água Uma água Não pode ficar com Meu parente Vamos meu filho É muita briga Isso Por favor Secretário Na boquinha Viu Isso Coisa linda Todinho Todinho Vira Vira Vai Sem respirar Vira Uma salva E palmas Para os nossos artistas Vai Sai Olha o que diz a palavra Enquanto tudo isso Estava acontecendo Eu não estava em Jerusalém Porque Neemias Era um homem excelente E uma pessoa excelente Cumpre a palavra Que diz Ele disse para o rei Eu vou Mas no tempo estabelecido Eu volto Esse era o tempo estabelecido Ele precisou voltar Ele não estava Mas ele havia confiado Responsabilidade Quando ele está Eu sou de um jeito Quando ele não está Eu sou de outro jeito Quando ele está presente Eu sou amigo dele Quando ele não está presente Eu ferro ele Quando eu estou A minha equipe Teme Quando eu não estou A minha equipe Perde o Temor Quando o gato sai Os ratos fazem a Festa Todo rato hoje Vai virar gato Em nome de Jesus Muda a sua Muda a sua mentalidade Muda o seu coração Muda a sua alma Muda o seu espírito Muda o seu comportamento Porque na presença do seu líder Na presença do seu chefe Na presença da sua esposa Na presença do seu marido Na presença do seu professor Na presença Da pessoa que tem autoridade Sobre a sua vida Na presença Na presença Na presença Na presença do seu pai Ou da sua mãe Não importa Você deve ser a mesma pessoa Sabe porquê? Porque contigo continua aquele que nunca te deixa O Senhor Aquele que sonda e conhece o teu coração Não pastor Eu tenho ódio Quer ver eu ter ódio? É eu viajar E quando eu chego O pastor Marcelo ou o pastor Lucas Chegar para mim e dizer Hum Na tua frente pastor Bruno Ela é uma coisa Mas quando o Senhor não está Mostra as garras Um dia eu disse para eles Eu não quero mais ouvir isso Porque se eu ouvir isso Eu fico sozinho nessa igreja Mas eu não trabalho com mais nenhum De vocês Inclusive você Vai para a rua também Porque não tem nada pior Do que você confiar em alguém Que está te passando a perna Que está te colocando para trás Não coloca a tua mulher para trás Não coloca o teu marido para trás Não engana o teu pai Não engana a tua mãe Não engana o teu chefe O teu patrão O teu líder O teu pastor Não engane Sabe porquê? Porque Deus está vendo o teu coração E ao invés dele te promover Ele vai te deixar parado Nesse deserto Até você definhar E você vai perguntar Cadê as promessas de Deus? Cadê o teu caráter? Cadê o teu coração inteiro Rendido aos pés do Senhor? Cadê a tua integridade? Eliasíbe era um na frente Nemias Outro na ausência Rapaz, o homem não está aqui A gente não sabe quando ele volta Vou favorecer Tobias O tempo passa, né? O tempo passa As coisas acontecem Marca a pessoa Zona de limite Essa pessoa Ela pode se aproximar Até um tanto Desse tanto para cá Não Eu até perdoei Até voltei a falar Até estamos juntos Nos mesmos ambientes Até fazemos algumas coisas juntos Só que daquele limite Para cá Não Quando Neemias volta A Jerusalém Ele fica aborrecido E uma pessoa aborrecida Irmãos Não é uma pessoa Ignorante Ignorante Uma pessoa Ignorante Ela é É o temperamento Dela Estúpido Mas uma pessoa Aborrecida Ela tem causa Ela tem motivo Ela tem razão Para estar aborrecida Sabe o que é que Neemias faz? Tem menino aqui embaixo Ele pega os móveis De Tobias E faz isso Para fora Não vai ocupar Espaço Indevido Daquilo que Deus está fazendo Através da minha vida E nesse lugar Porque na hora Que era para contribuir Na hora Que era para acreditar Na hora Que era para unir força Se voltou contra Quis desacreditar Agora com o propósito Cumprido Só vai sentar Na mesa Quem acreditou E veio junto Durante o processo Quem não vive com você Quem não te apoia Durante os teus Rapaz A chance De estar em pecado É grande Eu não quero me misturar Para não respigar em mim Ele não sabe Que é só um processo De Deus E que daqui a pouco A noite vai acabar E o sol da justiça Vai resplandecer Sobre a tua vida Se você está passando Por um processo De Deus Persevere Continue Aguente firme Deus é contigo Ele tem banquete Mesa preparada Na presença Dos teus adversários Vai ungir A tua cabeça Com óleo Vai fazer O teu cálice Transbordar E você verá Que durante Todos os dias Até naqueles dias Mais escuros Que você achou Que estava sozinho A bondade A misericórdia Dele te seguiram A cada instante Da tua jornada A cada instante Da tua caminhada Sabe por quê? Porque ele é o teu Deus Ele é o teu pai Ele é o teu amigo Ele é aquele Que te conduz Aquele que te direciona Aquele que não te abandona Não te deixa só Aquele que te conhece E tem o teu nome Escrito na palma Da sua mão E te diz Não temas Porque eu sou contigo Eu te ajudo Eu te sustento Eu te fortaleço Com a minha mão direita Joguei todos os móveis De Tobias Fora da sala Porque os móveis De Tobias Estavam interrompendo Do sereal chegar Do incenso A adoração Ele estava Comprometendo A adoração No templo Estava guardado Em lugar Indevido Os utensílios Do templo O trigo Que é a palavra Tobias faz isso Para que ler Tanta Bíblia A gente nem entende Para que ficar Lendo a Bíblia Compre a caixinha De promessa Cada dia Você pega O papelzinho Daquele Está bom demais Você vai ver Onde essa caixinha De promessa Vai te levar Não aguenta Uma brisa mais forte Já está caindo Em desespero O trigo Diga o trigo É a palavra Diga a palavra É o pão Que o meu espírito Precisa Estava impedindo Também O azeite O azeite O azeite Que é um dos símbolos Do Espírito Santo O Espírito Que precisa Transbordar Na nossa vida Quantos querem Desse azeite Sendo derramado Sobre a sua vida Levanta Suas duas mãos Para o alto Por alguns segundos Glorifique o nome De Jesus Exalte a presença Do Espírito Santo Por alguns instantes Exalte o nome Dele Vamos Abra a sua boca Deixe fluir A adoração Dos seus lábios Nesse lugar Exalte o nome Dele Glorifique a presença Dele Ele é digno Do louvor Da adoração Do povo dele Da igreja dele Ele é digno Ele é digno Ele é digno De ser reconhecido De ser mencionado A presença dele Está fluindo A presença dele Está se movendo A presença dele Está nos envolvendo A presença dele Está nos abraçando Também estava impedindo O vinho novo Talvez estavam colocando Vinho novo Em odres velhos Vinho novo Em odre Novo Por conta disso Sabe o que aconteceu? Verso 10 Senta aí só Um minutinho Também fiquei sabendo Que os levitas Não tinham recebido A parte que lhes era devida E que os levitas E cantores Responsáveis pelo culto Que havia sido Reestabelecido Por Neemias Sabe o que aconteceu? Voltaram para as suas próprias Terras E por isso Repreendi os oficiais E lhes perguntei Por que Essa negligência Contemplo de Deus? Se pergunte Pergunte para você mesmo Diga por que Diga mais forte Diga por que Tenho eu Negligenciado Tanto Os propósitos De Deus Para mim Você vai dizer mais forte Eu sei que é uma pergunta Que dói Mas você vai se fazer Diga por que Tenho eu Negligenciado Tanto Os propósitos De Deus Para mim Você vai jogar Os móveis De Tobias Fora O que são Os móveis De Tobias Pastor? Esse pecado De estimação Que para onde você vai Você leva Esse temperamento Descontrolado Que magoa As pessoas A sua volta Essa sua ganância Essa sua usura Esse espírito Usurpador Que te acompanha Esse amor Ao dinheiro Essa impureza Esse estilo De vida Impuro Que você vive Essa prática Da mentira De conversas Impuras Duvidosas Duplas De duplo sentido Essa dualidade De mente De caráter Que dependendo Você é de um jeito Dependendo Você é de outro jeito Dependendo Para quem você Se apresenta Você é crente Dependendo Para quem você Se apresenta Você é o mais Depravado Dos homens Esse ressentimento Do teu bisavô Do teu avô Da tua avó Do teu pai Da tua mãe Da tua cunhada Do teu cunhado Do teu irmão Da tua irmã Que já tem tanto tempo Que aconteceu Até hoje Isso te consome Isso te Seca a tua alma Isso te perturba Você sonha com isso Todo dia O teu desejo É de vingança A tua boca Chega a ter gosto De sangue De tanto ódio Que está dominando O teu ser É para ir mais profundo Nesse dia Você vai jogar Os móveis De Tobias fora Porque o trigo Vai voltar Porque o azeite Vai voltar Porque o vinho novo Que é alegria Vai voltar Vai voltar Para o templo O trigo Que te dá força E que te alimenta Porque a rede social Não alimenta Porque esse famosinho Que você segue Não alimenta Porque esse motivador Não alimenta Porque essas frases De efeito Não alimenta O que alimenta É a palavra Porque os caminhos De Deus São perfeitos E a palavra Dele é provada O que alimenta É a palavra É a palavra É a palavra Que te diz Não te molestará A lua de noite E nem o sol De dia Vai voltar O azeite Vai voltar O azeite Que vai tirar Essa dureza Desse coração Que vai amolecer Essa mente Para que ela seja Renovada Para que a sua vida Seja transformada Pelo poder A alegria A alegria A alegria da salvação A alegria Dos primeiros dias A alegria Dos primeiros tempos A alegria Dos primeiros anos A alegria A alegria Tudo te alegrava Uma oração Simples te alegrava A leitura De um versículo Te alegrava O pastor O pastor O pastor não pregava Muito bem Mas era uma alegria Tão grande Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Deus A alegria Do Senhor É a nossa Força Onde está o Espírito Aí a liberdade Você vai fazer até um favor Para Tobias Você vai ligar Para a transportadora É barata Viu Não precisa ser a máscara Não Não precisa nem Embalar no papelão Deixa arranhar Você ia jogar fora Você vai deixar Até no lucro Desgraçado É da transportadora Amanhã Sete da manhã É vou acordar cedo Sete da manhã Pode parar o caminhão De Deus De Deus Para a minha vida Naquilo que é propósito De Deus Para a minha vida Não vai ter mais espaço Não vai ter mais livre acesso Não vai ter mais comodidade Eu vou me tornar O incômodo de Tobias Eu vou incomodar Ele vai ter mais comodidade Ele vai ter mais comodidade Ele vai ter mais comodidade Levante suas mãos Para o alto Fale com Deus Eu não sei o que é que está ocupando aí não Que está ocupando o lugar da palavra Que está ocupando o lugar do Espírito Que está ocupando o lugar da alegria Eu não sei o que é que é não Mas você sabe Diga é hoje É hoje Vai sair Não vai ficar Vai sair Não vai ficar E toda base legal Que o diabo encontrou Na nossa vida Essa base é desarticulada Ela é destruída E toda legalidade Que foi dada ao diabo E aos demônios Vai sendo agora Requerida no reino espiritual Em nome de Jesus Cristo Nós vivemos para a glória de Deus A nossa vida foi comprada Pelo sangue de Jesus Cristo E o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado É nesse sangue que temos a vitória É nesse sangue que somos marcados É esse sangue que é a nossa garantia É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Onde está? Eu sou a sua vidação Eu sou teu lar Levante suas mãos para o alviga Vem fazer morada Vem fazer morada Diga eu sou a tua casa Sou a sua casa Vamos lá Mande suas mãos para o alto Diga pode entrar Pode entrar Eu sou Eu sou a sua vidação Eu sou teu lar Mais uma vez O mais forte que você puder Diga vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Diga vem fazer morada Diga vem fazer morada Pode entrar Vamos por a fé Levante suas mãos para o alto Vem fazer morada Diga vem fazer morada Aleluia Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Sou a sua casa Pode entrar Eu sou a sua vida Eu sou o meu lar O mais forte que você é o da vida Pode entrar Pode entrar A casa é sua Este é o teu lar Isso é o que pra frente és Eu não quero mais viver sem ti O mais forte que você é o da vida Vem cá, pode entrar Pode entrar A casa é sua Este é o teu lar Isso é o teu lar Aqui pra frente és Eu não quero mais viver sem ti Quantos podem dar glória a Deus nesta manhã? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Dá um abraço na pessoa que tá do seu lado aí Diga, aguenta mais um pouco? Pergunta pra essa pessoa Você aguenta mais